Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Falamos ao vivo aqui no 2º DP do município, aqui no centro da cidade. Estou aqui com o Sargento Morali mais uma vez. Sargento, mais uma apreensão de drogas. E o que chamou a atenção é que são drogas que não são comuns a gente ver nos tráficos que a Polícia Militar tem apreendido aqui. Tem rachixe, tem LSD, tem êxtase. Queria que o senhor se pudesse contar pra gente como foi essa ocorrência, então. Então, por solicitação via 190, a gente iniciou a diligência com a informação de que haveria drogas nesse local. E lá, fazendo contato com a pessoa que foi indicada, a gente acabou localizando. Pra nossa surpresa, a princípio a gente esperava um tipo só de droga, mas acabou localizando aí vários outros. Os pontos de LSD, umas pílulas de êxtase. Pontos de LSD são esses daqui. São esses aí. Uma pedra, uma cocaína em pedra, um tejouro de maculha, balanço de precisão, valores que provavelmente são provenientes aí dessa tendidade do tráfico, né? A se confirmar isso, né? Vai ser apurado devidamente, né? Mas foi, o senhor aí, por informação que a gente recebeu, o V190. Quer dizer, a denúncia anônima da população de bem tem ajudado bastante a polícia? Sim, sempre. A denúncia anônima é fundamental. A gente sempre conta com a população pra chegar a esse resultado. Quais são os procedimentos agora, então, sergente? A apresentação aqui pra autoridade policial, que vai avaliar as circunstâncias, o material, o depoimento das partes, né? Quantos são? Uma a uma parte. Uma a uma pessoa vai se apresentar? Uma pessoa, isso, com essa quantidade de droga. E aí, o critério dela aí vai ser verificar quais os procedimentos que ela vai agotar, né? Foram várias equipes que trabalharam sobre o comando do senhor, é isso? A equipe, a minha equipe, né? Com várias viaturas. Isso é importante. Se alguém vira alguma coisa suspeita, que de repente alguém acha que tem tráfico de droga, ah, conhecida, boca. Como é que faz? Liga 190, não precisa se identificar. Na verdade, assim, só achar que tem, é um pouco ainda, é pouco ainda, assim, sabendo que tem droga, né? Passa a informação. Ah, via 190, por contato direto com o policial, que também vai ficar em sigilo, não vai ser revelado a identidade, né? Mas, sabendo que ocorre tráfico em algum local, né? Alguma residência, algum local, estabelecimento, comercial, seja, né? Pode fazer o contato com a gente, é bom fazer o contato que a gente sempre vai averiguar. Sempre vai averiguar. Isso que é importante. Obrigado, senhor Jante. Eu vou acabar só a nossa reportagem mostrando aqui que tem mais alguns cigarros de maconha, e aqui um prato, que estava sendo feita também aqui a manipulação, e alguns celulares que foram apreendidos. A gente não vai mostrar a identidade de ninguém, porque não é essa, esse é o nosso objetivo, né? O objetivo nosso é mostrar aqui um notebook que foi apreendido, material para embalagem, dinheiro. Rachixe é esse negócio aqui, nossa Jante. Esse aqui, ó, o rachixe é esse pequenininho aqui. Sim. Que está aqui em cima, deixa eu mostrar aqui. Dá para ver direitinho? Esse aqui, ó. Isso. Esse aqui. Agora deu para ver melhor. Mais fácil. Rachixe, nunca tinha visto também. Cocaína e esse aqui é o LSD que o senhor tinha falado. Nossa, é isso. É. LSD esse daqui, esse daqui é o êxtase. Esse é o êxtase e esse é o LSD. Esse é o LSD. Então tá bom, obrigado. Sargento Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Portal Processo ao vivo. っていう aqui, ó, o LSD. Tchau, tchau, tchau. Basta. sollteasting, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.